A pessoa pergunta se juros que chegam até a mais de 10% no cartão de crédito ou no cheque especial, se eles são legais. Ora, os Tribunais Superiores Brasileiros, já faz alguns anos, definiram que o juro é legal desde que ele esteja previsto no contrato e que ele esteja dentro da média de mercado, ele não extrapole muito a média de mercado. Se ele extrapolar muito a média de mercado, ele se torna cláusula abusiva e daí é vetado. Pois bem, e no caso especial do cheque, do cartão de crédito? Não há contrato que preveja esse juro, que é superior hoje a 10%. Vários mecanismos foram criados para tentar eliminar isso do cenário brasileiro. Como, por exemplo, a migração de contratos. Eu posso tirar a minha conta de um banco e levar para outra para pagar um juro menor. Houve também iniciativas no sentido de regulamentar o direito à informação. Mas até hoje o Brasil carece de uma legislação melhor. Há três projetos de atualização do Código de Defesa do Consumidor que estão parados no Congresso há mais de três anos e que já deveriam ter sido aprovados. Então, veja bem, se eu contrato um juro, mesmo que alto, mas ele está dentro da média de mercado e ele está constando expressamente do contrato, A justiça tem dito que é legal. Se de outro modo eu tenho cheque especial, eu tenho cartão de crédito e não contratei aquele juro de mais de 10%, a justiça tem dado direito aos consumidores. Então, tem reduzido esses juros a patamares de mercado para que a pessoa possa pagar e, dessa forma, sair do superendividamento. Superendividamento é uma tragédia pessoal. Aquele que de boa fé está devendo, sofre com isso, tem problemas de toda a ordem. Até acidente de trabalho, pela preocupação que a pessoa tem, já foi pesquisado por conta de que, quando a gente observa os efeitos do superendividamento, se chega até a desagregação de famílias. Enfim, o direito do consumidor está aí para proteger aqueles que são vulneráveis. E vulneráveis, em regra, somos todos nós, porque todos somos consumidores. E há ainda aqueles que são hipervulneráveis, aqueles que têm situações especiais, como as crianças, como os idosos e assim. E o direito do consumidor é feito não só pelas regras, por tudo que temos, mas também pelo exercício de direitos por parte daquelas pessoas que, do dia a dia, encontram problemas no mercado de consumo. Música